Tem um anjinho na sua família que tá precisando muito de oração, tem uma criança na sua família que começou a trocar a noite pelo dia, começou a perder apetite, começou a chora, ficar irritado muito facilmente, tem tido um transtorno de personalidade muito grande, escuta que isso é uma ação espiritual, Deus vai visitar um anjinho da tua família no dia de hoje, 3 de fevereiro de 2024, eu vejo uma criança, relebarassai, abaixo dos 10 anos, meu Deus, eu vou falar tudo aqui agora, porque você começou a perceber que ela mudou muito, era uma criança dócil, mas começou a chorar de repente, começou a trocar o dia pela noite, não dorme mais a noite, quer dormir no dia, perdeu o apetite, só que escuta que eu vou te falar o que tá acontecendo, e não apenas falar, mas Deus vai repreender aqui agora, já coloca o teu nome e o nome dessa criança aqui que eu quero orar, uma criança abaixo dos 10 anos, coloca o nome aqui nos comentários que vai ter uma oração poderosa, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, labarassauia, lemanda avassupia, coloca aqui o coraçãozinho para fortalecer o profeta, e não mais, me segue muito para ouvir Deus falar contigo todos os dias, porque você tá preocupada, não sabe o que pode ser, só que o Senhor me revela que essa criança pegou uma seta por um dia desses, por um dia desses, os olhos desse pequenininho, desse anjinho, viram algo que não era para ver, e isso desencadeou uma brecha no mundo espiritual grande, a partir desse dia, essa criança começou a ter atitudes e posturas diferentes daquilo que ele tem por normal, só que Deus está me dizendo que o adversário ele é tão sagaz, porque essa criança tem promessa, essa criança vai viver algo incrível de Deus, algo maravilhoso do trono da glória, e é por isso que desde cedo já há uma grande luta espiritual contra esse pequenininho, só que o inimigo perdeu agora, pois o Senhor tá me dizendo, aleluia, que ele vai visitar esse anjinho hoje, o dia chamado hoje, 3 de fevereiro, o Senhor tá cortando essa algema espiritual, Deus tá colocando por terra esse laço que foi lançado, essa seta que foi direcionada para esse anjinho, se prepara, porque o Senhor trará um milagre por completo, e essa criança vai voltar a ter as mesmas atitudes, vai voltar a ser dócil, vai voltar a se alimentar bem, dormir bem, ser bem na escola, para a glória de Deus.